Estás a sentir uma página de história Um pedaço da tua glória que vai passar a red Memória, estamos no pico do verão Mas chove por todo lado, levo uma de cada Já estou bem apiado, cuspo direto no caderno Remexi desde o inferno Passei à tua pala no tempo que pareceu eterno Estou de cara lavada, tenho a casa arrumada Lembrança apagada de uma vida quase lixada Passei-me na praia, atacado pelos glones São tantos e iguais, sei contar com os silicones Olho para o céu, mas toda a gente foi de férias Apedece-me gritar até arrebentar as artérias Respiro fundo, e lembro-me da força Aguardo dentro do meu corpo, espero que ela ouça Respiro fundo, e lembro-me da... Está muito só É tempo de rádio, eu vou atacar o jogo, vou-te apanhar Respiro fundo, e lembro-me da força Aguardo dentro do meu corpo, espero que ela ouça Todo o amor deste mundo perdido num segundo Todo o riso transformado no olhar Apagado toda a fúria de viver, afastada do meu ser Até que um dia acordei, vi que estava a perder Toda a força que cresceu, na vida que desmudeu Tua vontade de gritar bem, tudo o amor correu Todo o mundo há de ouvir, todo o mundo há de sentir Tenho a força de mil homens para o que há de vir Faz tempo, instantâneo, prazer momentâneo Penso em ti até que bato duro no crânio Toda a dor, toda a raiva, todo o ciúme Toda a luta, toda a mágoa e pesar Toda a lágrima enxuda, pleno com o brasil Está bem, está tudo bem contigo? Está tudo bem contigo Também Está tudo? Bossa, é que passa Cuidado com isto Exato Um negócio para ti Que carolso? Vais ao lado das amoreiras, entregais-se de comenda De dinheiro O dinheiro está na tua espera E eu estou à espera do dinheiro Vocês vão ver com a minha comida? Leva Não está a esquecer de nada Porque eu não estou a passo E aí leva muito tempo? Quarta hora Posso? Posso Boa foto Boa, não esteve uma particeira de pau O que é cota Umas passeias um responsável Não é preciso ser cota Juventude na batota Como cotas na tasca Rasca uma palavra gasta Para uma geração vasta A diferença Quando és puto Nunca pensas num money Mas quando cresces É unânime Tens de fazer algo que tânime É o rimo Que tu escolhes o teu rumo Não te rendas Às evidências Que não são preferências Não te vendas Nem confundas Os comportamentos Jovens não são crianças Não é seguro Lutar uns cinquenta E bafar muitas gansas E olha Entrega a arma ao Mr. P Diga, vossa É assim Preciso que faças um boquê No serviço Eu desconfio Com o Macula Menos traviar o dinheiro Eu preciso que o sigas E que saibas exatamente O que ele vai fazer Com o meu dinheiro Entrega a chave Do meu Ferrari E segue Pode contar comigo E munições Munições A minha menina Cuida bem dela Sempre Pode contar comigo Força Estou a contar contigo Um pouco ao negócio Batista Demorada Está cheia Olha só Como é que é Trânsito Trânsito Sabes muito Tem Manda ver O primeiro É o dobro disto Subiu Subiu Subiu? Subiu Subiu Eu não sabia dizer antes. Ele disse que tivesse que a ser algo. Leva-me, mas ele tem a ver-se. Fala antes. Ou como quiseste. Toma. Toma. Toma, toma. Passa. Passa. Quem é agora? Quem é? Calma, sol, sol. Tinha razão. Tinha razão em tudo. Estão a roubar forte e feia. Estão a falar sério? Estou em tudo, tudo. Dinheiro, droga, arma, tudo. Foi tudo. Eu tenho que apanhar aquele desgraçado. Nós vamos fazê-lo a folha. Vamos a isso, boss. Esta está carregada, boss. Vamos lá. Vamos fazê-lo a folha. Vamos atrás dele. Vamos. E agora? Onde a raia se lhe deu aquele desgraçado? Não sei, boss. Diga-lhe. Não sei, boss. Eu quero aquele desgraçado aqui. Boss, vamos para nós. Ei, 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 ei. Trata-lhe. 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 Fica descansado. Fica descansado. Estou a espera. Léo. Léo. Explica-me lá o que se passou há uns dias atrás quando mandei ir com o maculalar das Moreiras. Eu não sei. Como assim lhe sabes? Eu vinha com ela. E depois deu-me um murro aqui na barriga. Esta história está muito mal contada. Eu não sei. Eu fui atrás dela, mas ele fugiu. Fugiu? Sim. Tu vais pagá-las, Léo. Eu não fiz nada. Mas aqueles, desgraçado, estão-lhe destinados. E a ti também. vai. Ai, pode deixar ele. Pelo louco. Anda. Fica dentro. Capinho, o que é? Capinho. Surpresa, surpresa. Quero abrir você para parece. Onde está o meu dinheiro? Não tenho, boss. Eu não tenho dinheiro nenhum. Onde está? Eu não tenho dinheiro nenhum, boss. O que é que estás a enganar? O que é que fizeste ao meu dinheiro? Não tenho dinheiro nenhum, boss. O que é que fizeste ao meu dinheiro? Não fiz nada. Vou agir de me desespero, amigo. Ah, vai. Oh, oh. Tens a degustar agora? Onde é que stand o meu dinheiro? Não sei, boss. Onde é que stand o meu dinheiro? Não sei, eu não sei. Mete um dos joelhos. Se não funciona, Roxa, não. Já! Nada bem da ouve funcionar. Não queres dizer o meu dinheiro? Não sei, boss. Pode ser que a minha menina te faça falar. Onde está o meu dinheiro? Vou lhe dizer outra vez. Não sei. Esta é a última hipótese. Se não me disser onde está o meu dinheiro, vais ter uma viagem até a aula. Onde está o meu dinheiro? Gastei. Gastaste? Espero que o tenes aproveitado bem. Nada dura para sempre. Nada dura para sempre.